Oi João Vido, vem cuidar do cavalo, tá na hora de dar comida pra ele, a minha... Tá vendo essa bosta de cavalo? Vem cá Duda, vai jogar na dona Santinha João Vido jogou lá em casa, tinha acabado de lavar varanda, esse menino vai lavar varanda toda pra mim de novo João Vido